Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com vídeo sobre o Star Citizen que está chegando na marca dos 300 milhões de dólares arrecadados. Se você não sabe, o Star Citizen é um projeto de financiamento coletivo contínuo e ele é de longe o maior projeto de financiamento coletivo da história. Não tem nenhum projeto que arranha ele ali, não tem nenhum projeto que chega perto desses 300 milhões de dólares. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eles arrecadaram exatos 299.884.000 dólares. Ou seja, é possível que quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, depois que eu upar ele no canal, já tenha batido aí a marca dos 300 milhões. Mas o que isso significa? Essa grana vai acelerar o desenvolvimento ou vai atrasar o desenvolvimento porque eles vão inventar mais coisas para adicionar dentro do jogo? Ou será que Star Citizen é um buraco negro que não adianta quantos milhões de dólares a gente jogar lá dentro, esse jogo não vai lançar nunca? É sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Antes de começar a responder essa pergunta, eu não vou falar aqui se Star Citizen vale a pena ou não, tá? Porque tem um vídeo dedicado a isso no canal que eu vou deixar aqui em cima. Então se você quer saber se Star Citizen vale a pena ou não, se você não tem Star Citizen ainda, dá uma olhada nesse vídeo que vai te esclarecer muita coisa sobre isso. Primeiramente a gente tem que fazer uma observação que Star Citizen vem batendo recorde atrás de recorde em questão de arrecadação. Eu tenho algumas teorias do porquê isso está acontecendo e eu vou falar ao longo desse vídeo. Mas só para você saber o que está rolando em relação a grana entrando no Star Citizen, no ano passado eles arrecadaram aproximadamente uns 47 milhões durante o ano inteiro. Então em 2019 inteiro eles arrecadaram aproximadamente 47 milhões, o que já foi um recorde em relação a todos os anos anteriores. Esse ano, 2020, a gente ainda nem chegou na metade do ano e eles já estão arrecadando quase 40 milhões. Ou seja, é possível que a arrecadação desse ano seja o dobro da arrecadação do ano passado que já foi recorde. Então eles estão ganhando muita, mas muita grana com esse financiamento coletivo. Hoje eu pessoalmente já não acho mais que seja um financiamento coletivo. Eu acho que você já, quando você compra ali por exemplo uma nave, você já está esperando usufruir daquilo ali, mesmo que seja em acesso antecipado. E grande parte das naves já estão lá para você comprar e experimentar. Aproximadamente 70% das naves que eles prometeram entregar já estão no acesso antecipado. Você compra, você vai lá e consegue voar e jogar o game, mesmo que limitadamente. Mas você já consegue usufruir daquilo ali que você comprou de alguma maneira. Não é só uma promessa, algo que a gente vai fazer. A teoria que eu tenho a respeito dessa arrecadação é que eles mudaram o time de marketing. Tinha uma diretora de marketing lá, aparentemente trocaram ela, demitiram, substituíram, não sei o que eles fizeram. E a partir daí eles começaram a ganhar muita grana, de maneira muito mais acelerada. Mas aí vem a pergunta, né? 300 milhões, agora vai? É o suficiente para lançar esse game? Depende, tá? Depende se eles vão inventar mais coisas para adicionar no game ou não. Então, eu acho que eles não vão inventar porque eles já inventaram demais. Tem muita coisa que está agarrada aí para eles envolverem há muito tempo. E eles meio que não conseguem implementar o que realmente é uma coisa difícil de desenvolver. Mas, talvez isso acelere o desenvolvimento, tá? Só para a gente pegar um exemplo aqui. Eu peguei os números do Red Dead Redemption 2, o Red 2. Para a gente ter ali uma comparação, tá? O Red 2, ele teve mais de... Foi mais de 500 milhões para ser desenvolvido. Isso é um número estimado por especialistas, tá? Porque eles não divulgaram isso abertamente. E a gente tem que lembrar que é uma empresa que já tinha uma engine, né? Um motor de jogo sólido e processos bem definidos ali da empresa. Já é uma empresa formada, consolidada. Que, teoricamente, faria esse tipo de jogo muito mais rápido do que uma empresa que estaria começando do zero. Como foi no caso da empresa do Star Citizen. A gente tem que lembrar que o Star Citizen, ele começou o projeto no finalzinho de 2012. Então, começou mesmo em 2013, tá? 2012, ali em novembro, começou a arrecadação. Mas o projeto começou mesmo a andar em 2013. Em 2013, não tinha nada. Não existia empresa. Era simplesmente o Chris Roberts com uma ideia maluca. Que fez um vídeo ali em parceria com a Crytek. Para arrecadar fundos. Para alavancar todo esse game, né? Toda essa promessa dele. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima. Que o título é se Star Citizen é um golpe ou não. Se ele é um scan ou não. E nesse vídeo, eu coloquei ali alguns gráficos que mostram que a empresa começou terceirizando quase tudo. Então, eles não tinham funcionário. Era o Chris Roberts e algumas pessoas ali. E terceirizavam todo o resto. Para realmente ter alguma coisa para mostrar. Mas, à medida que o tempo foi passando. A terceirização foi diminuindo. E a empresa foi surgindo. Então, começando a contratar funcionários. Validar processos. E aí, foi realmente surgindo uma empresa desenvolvedora de games. Que, hoje em dia, já tem muito mais know-how. Já tem muito mais processos definidos. Já tem muito mais... Já uma experiência acumulada. Uma experiência adquirida. Os prazos que eles dão agora são bem mais assertivos do que antes. Mas, aí, voltando às perguntas iniciais. Essa grana vai acelerar o desenvolvimento? Depende. Igual eu falei. Depende se eles vão adicionar mais coisa para fazer antes de lançar o game. Adicionar mais features. Adicionar mais funcionalidades dentro do jogo. Vão inventar mais coisas. Ou não. Se eles vão deixar o escopo do jeito que está hoje. O escopo não vai ser alterado. E eles vão aumentar o time. O time que hoje deve estar por volta de 400 a 500 funcionários. Se eles aumentarem o time, sim. Pode ser que acelere o desenvolvimento. Só que a aceleração desse desenvolvimento não é proporcional. Tipo, se você passa de 500 pessoas produzindo o game para mil pessoas produzindo o game. Isso não vai diminuir pela metade o tempo do desenvolvimento. Porque o Star Citizen quer fazer muitas coisas que não existem. Não tem nenhum jogo hoje que tem o que o Star Citizen quer criar. O que o Star Citizen quer criar simplesmente não existe. São coisas muito difíceis de você desenvolver. Tanto que os servidores Star Citizen já estão no limite. Eu fiz um vídeo sobre isso também. Vou deixar aqui em cima também. O vídeo Star Citizen no limite. Em que o servidor não está dando conta do mundo. Do sistema ali estelar. Que eles querem. Da quantidade de coisas que eles querem colocar ali. E olha que esse sistema estelar só tem 4 planetas. E um desses planetas ainda nem dá para pousar nele. E isso demanda tempo de desenvolvimento. Demanda surgirem inovações. Então não é simplesmente você contratar uma equipe de desenvolvimento maior. Você tem as pessoas que estão ali dentro. Elas têm que chegar em soluções que não existem. Então é dinheiro investido em pesquisa. E como qualquer pesquisa. Seja uma pesquisa na área farmacológica. Seja uma pesquisa na área tecnológica. Você não tem ali uma garantia de que a gente vai investir X tempo e X grana. E a gente vai ter uma solução na data Y. Isso não existe. A galera vai pesquisando. Vai tentando arrumar soluções. Tenta para um lado. Tenta para o outro. Não deu certo. Vamos tentar por aqui agora. E realmente vai muita grana nisso daí. E não tem como você ficar ali uma data, um prazo específico para que essas soluções sejam concluídas. Sejam encontradas. E é aí que a gente entra na última pergunta que é quando lança. Assim, não dá para saber por causa disso tudo que eu falei. Eu acredito. Agora eu vou falar o que eu acredito. Na verdade eu tenho certeza absoluta. Não vai lançar em 2021. O Star Citizen lembrando que ele é dividido em dois projetos. Tem um single player e tem um MMO. Falando do MMO. MMO não vai ser lançado em 2021. Eu acredito que ele também não vai ser lançado em 2022. Talvez 2023. 2023, não sei. Vamos ver lá em 2022 como vai ser o projeto. Se vier um beta em 2022, ele sair da versão alfa, entrar ali na versão beta que já é um preparatório realmente para o lançamento. Talvez a gente tenha aí um game em 2023. Já o single player, era para ele ter sido lançado esse ano. Mas eu já vi que não vai rolar. Ele deve ficar para o ano que vem. O single player, ele já tem muita coisa pronta. Ele já está ali nos finalmentes. Então ele vai ser lançado sim. Que é o Esquadrão 42. Esquadrão 42. Esse game, esse single player, eu acho que ele sai no ano que vem. Até porque tem investidor também ali atrás. Além da grana, desenvolvimento do financiamento coletivo. Eles captaram grana de investidores privados. Que eles vão usar para divulgar o Esquadrão 42. Isso também volta no que eu falei lá em cima. Eu acho que eles fizeram aí uma reestruturação do time de marketing. E do quanto eles estão investindo em marketing. E é por isso que eles estão arrecadando tanto agora. E o game está crescendo tanto agora. E óbvio, esses investidores, eles estão cobrando. Antes, tinha os players ali cobrando. Mas, sinceramente, eu acho que eles nunca deram muita bola para a cobrança de player, não. Eles levam em consideração, mas eles não mudam nada realmente internamente ali com cobrança de player. Mas com cobrança de um investidor externo que tem ali 10% da sua empresa, a coisa muda de figura. O cara injetou dinheiro ali, muito dinheiro ali. Mais de 50 milhões de dólares para investir no marketing do Esquadrão 42. E, óbvio que, enfim, eles estão cobrando ali e vão ficar em cima. E eu acho que esse lançamento do Esquadrão 42 não vai passar de 2021. Mais tardar em 2022. 2022 não passa, com certeza não passa, o lançamento do Esquadrão 42, que é o single player do Star Citizen. Bom, e é isso. Comenta aí embaixo o que você acha dessa marca aí, dessa quantidade de grana. Se você acha, sei lá, às vezes você acha que eu estou errado. Que a sua opinião é diferente. Que você acha que o Star Citizen realmente é um buraco negro de dinheiro. E não adianta quanta grana a gente colocar lá. Esse jogo nunca vai sair. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever se ainda não é inscrito. E ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E ativar as notificações para receber mais vídeos.